Música Muito difícil mas eu vim porque você é uma amiga incrível E você está disputando o cargo comigo Nossa o primeiro é da minha Eu e meus doentes fabricamos para você. Eu e meus doentes fabricamos para você. Será que as imerecem? Toma aqui um presente do bom velhinho. Você me encontrou lá em Gramado? E pediu para eu vir? Eu só vim porque estava muito difícil, mas a galera me pediu. Você me pediu, eu não podia fazer isso. Não podia? Toma aqui um presente. Eu sei que você foi a madrinha. Estou pegando a chuva. Oi Nino! Oi Nino! Pode pedir para o velhinho aí. Eu estou fazendo um presente. Quanta coisa, hein? Olha aí! Meu Deus, meu Deus! Eu e 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 meu Deus!